Olá, pessoal! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, esta é a Aline, minha filha. Nós estamos aqui hoje para responder a tag da Laura, do Literapia e uns buquês de etc. Se chama Nossa Tag, tá? A gente vai responder umas perguntas elaboradas por ela e umas perguntas que têm a ver com nós duas, né? Não foi fácil, foi bem difícil. Também achei, viu? Bem difícil. Por isso que nós demoramos tanto, viu, Laura? E também, assim, a logística de estarmos juntas e tal. Trazer os livros, enfim. Porque a minha filha mora em São Paulo, ainda, né? Em breve morará aqui em Santos, tá? Aguardem aí, já, já. Bom, pessoal, responder essa tag não foi nada fácil, como a gente já falou. A gente, ao mesmo tempo, trouxe várias lembranças. A Félix está aqui também. É, ele quer participar? Na verdade, eu fiquei em dúvida se eu chamava a Aline ou o Félix. A primeira opção era o Félix, mas aí o Félix não estava disponível, aí ela me chamou. É, o Félix falou que era muita coisa pra ele, então... Bom, a primeira pergunta é um livro que marcou a sua infância. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa que eu sempre li muito. E quando eu não lia, meu pai lia pra mim. Então, os livros marcaram a minha infância de maneira total, assim. E, então, eu vou começar a mostrar pra vocês, tá? Pera aí. Eu não vou mostrar todos, porque senão esse vídeo ia ficar deste tamanho, né? Mas, enfim. Eu queria... Eu acho que quem acompanha aqui o canal já sabe, eu já comentei, que meu pai comprava uns livrinhos que saiam em banca pra mim, quando eu ainda não sabia ler. E depois, quando eu comecei a ler, foram os meus primeiros livros de leitura. Que eu até falava pro meu pai, vai com Deus, volta com Deus e traz uma revistinha. Não eram bem livros, eram revistinhas. Mas não os gibis, tá? Eu tenho dois aqui pra mostrar pra vocês. Olha só que bonitinho. Dengoso, o Jumentinho Esperto. Era uma coleção. A História de Fifi. Olha que bonitinho, gente. Ai, gente. Velhinhos, mas conservados, né? É, eu não me desfaço por nada nesse mundo. Editora Vec. Dá uma olhada, olha. Quase que é vique. Nossa. Ai, Jesus. Vai chover. Olha só. Lindos, né? Ai, gente. Eram vários, né? Eu peguei só dois. Eu tenho vários ainda. Todos meio judiadinhos, mas também quanto tempo, né? Essa era uma coleção e aí tinha outra, que era assim, ó. Tonelete e seus sobrinhos. Jubinha e seus travessos. Tá vendo? Tudo de bichinho, né? E mamãe e gata e seus gatinhos. Eu sempre amei animais, né? Desde criança. E, não contente com isso, eu ainda vou mostrar os que o meu tio Ricardo, meu querido tio, me dava de presente, porque ele trabalhava numa editora que chamava Formar. Não existe mais há muitos anos. Então, ele me dava. Isso aqui é uma coleção. Tesouro da criança. Foi aqui, olha o estado disso, gente. Foi aqui que eu comecei a me apaixonar pelos personagens da Disney, né? E eu lembro que quando eu era criança, você nos repassou esses livros. Sim, sim. Acho que foram os primeiros, né? Que, inclusive, tem umas coisas riscadas. Tem uns rabiscos. Que, na verdade, isso aqui deve ter sido a Aline que fez. Provavelmente. Ou o meu filho Luciano, não sei. Aqui tá rasgado. Olha só, a gente colocava durex, né? Aquela coisa bem, né? Que legal. E esse aqui, esse aqui eu queria mostrar em especial, embora ele tá despencado. Que, um dia desse, a gente tava falando no Peter Pan. Peter Pan, né? No meu tempo, eu falava Peter Pan. E eu comentei que eu havia lido numa edição muito antiga. Foi aqui, ó. O meu primeiro Peter Pan. Porque, acho que foi o Norton comentou que o Peter Pan que ele leu é uma versão diferente. É uma versão não romantizada da história do menino que queria continuar sendo criança. Esse tá despencado mesmo. Eu lia pra vocês, você lembra, né? E era isso que eu queria mostrar de livro infantil. É, esse aqui eu acho que eu vou deixar pro juvenil, que já foi depois. Agora falo eu, não é isso? Sim, sim. Um livro que marcou minha infância. Também não escolhi um só, gente. Porque, na verdade, foi uma coleção que marcou muito a minha infância. Minha mãe se lembra bem. Coleção Vagalume. Acho que muita gente conhece. Graças a essa coleção, série Vagalume, que eu gosto de ler até hoje. Foi a coleção que me deu esse prazer pela leitura. Eu tinha uma grande amiga, Maria Camila, que vou até convidar pra assistir esse vídeo. A gente trocava, a gente se emprestava os livros dessa coleção. E são livros, assim, de mistério. Alguns um pouquinho de romance. Mas, realmente, tornou meu gosto... Aguçou meu gosto pela leitura graças a essa coleção. Então, não poderia deixar de citar. Esse aqui é o caso da borboleta Atíria, da Lúcia Machado de Almeida. Tá até com o preço. Gente, 500 cruzeiros cruzados. Eu não lembro que moeda que era essa. Isso é coisa da mãe, sabe? Eu tenho essas manias. Inclusive, meus discos, meus bolachões, todos têm o preço até hoje. Ela dá presente com preço também, gente. Mas isso é um bastidor aí que fica... É ela. Essa pessoa. Esse aqui me marcou demais. Escarabelo do Diabo. Até fizeram um filme há pouco tempo, né? O filme eu não achei tão legal, mas o livro, nossa, na época, pra mim, era o melhor. Li várias vezes. Um cadáver ouve rádio. Marcos Rey me marcou muito. E eu também separei pra mostrar bem rapidinho alguns livros da Stella Carr, que também me marcaram demais. Esse aqui, Eles Morrem, Você Mata. E Os Criminosos Vieram para o Chá. Eu tinha que ler pra escola, pro colégio, pra aula de português. E eu lia com prazer. Lia e relia. Enfim. Sou muito grata a esses livros. Eles, com certeza, marcaram demais a minha infância, a minha vida toda. Vamos pra segunda? Um livro que marcou a juventude? A juventude. Tá. Vamos lá. Dá licença, Félix. O que marcou a minha juventude foi o Félix. Olha. Primeiro, eu vou falar pra vocês do Pequeno Príncipe. Porque eu ia colocar ele no de infância, mas esse aqui eu já tava maiorzinha. Então, eu acho que eu já era adolescente. Ele é bem antiguinho também. Dá uma olhada nisso, ó. Eu já fui lido e relido. Já foi passado pros meus filhos. Então, eu achei que eu deveria mencionar. Queria mostrar também do Herman Hesse Andares. Olha o estado deste livro. Eu já falei dele aqui várias vezes, na parte de poesia. Sempre me acompanhou na minha juventude. Tem uma poesia que eu sei de cor até hoje, mas eu não vou recitar agora. Eu recito outro dia pra vocês, tá? E, é claro, Agatha Christie. Eu trouxe esse aqui para ilustrar. Naturalmente, não foi nessa coleção. A minha coleção da Agatha está lá no sítio, que vocês sabem. E a Agatha me marcou demais. Os primeiros livros da Agatha que eu li, eu ganhei da minha madrinha Tereza. E aquilo me marcou demais. E eu amei e não parei nunca de ler Agatha. Bom, livro que marcou a minha juventude. Foi difícil, foram muitos. Eu escolhi este aqui, O Mundo de Sofia. Eu não li essa edição. Essa edição eu comprei depois de um tempo, porque eu amei tanto que eu queria ter. Mas eu li a edição do Círculo do Livro. Alguém se lembra do Círculo do Livro? Que eu não encontrei aqui na casa da minha mãe, mas eu encontrei essa. Sabe o que aconteceu com ela? Foi emprestada e não me devolveram. Ah, então por isso que eu não achei. As coisas acontecem. Porque eu vasculhei os livros dela sem ela saber. Infelizmente. Porque a tag é surpresa, né? Então a gente não combinou. Você andou vasculhando, é? Mas esse livro me marcou demais, porque eu, na verdade, até preciso reler. Mas ele é a história de uma menina, né? Reide, se eu não me engano, é esse o nome, que ela vai recebendo umas cartas anônimas. E as cartas anônimas vão ensinando elas sobre filosofia. E na época eu senti o mundo se abrindo pra mim, né? A filosofia é fascinante. Mostra, te faz entender muita coisa, te faz refletir muita coisa. E o que mais me marcou desse livro é a parte em que... Eu não sei se é exatamente isso, tá, gente? Me perdoem se não for, porque tem muitos anos que eu li, mas que ela falava que... Ou o autor das cartas falava que nós, né? Temos que estar na ponta dos pelos do coelho pra olhar fundo dos olhos do mágico. E isso me marcou e é uma coisa que eu trago pra minha vida mesmo. Do tipo assim, não ser uma pessoa que afunda nos pelos do coelho. Não ser uma pessoa que vive no piloto automático, né? Que vive uma vida mais ou menos. Eu quero viver uma vida como protagonista, né? E buscar os olhos do mágico. E buscar entender o porquê de eu estar aqui. E exercer a minha melhor versão. Então, esse livro com certeza marcou demais a minha juventude. Eu li ele quando eu tinha acho que uns 16 anos mais ou menos. Depois eu dei umas relidas. E até quero reler mais uma vez. Demais. Justin Gardner, O Mundo de Sofia. Sensacional esse livro. Eu também amei. Vamos lá. Vamos para a vida adulta. Vida adulta. Vida adulta... Bom, vocês sabem que eu sou booktuber. Eu leio de tudo, né? Eu peguei um só. Ah, mentira. Tu também pegou. Ah, mentira. Ai, gente, Clarice. Clarice, eu vim a conhecer só depois de adulta. Ó, eu deixei tudo na ordem aqui dentro da sacola. O dela tá tudo escondido. É o mesmo livro. É o mesmo livro. Gente, é muito... Ai, eu tô arrepiada agora. É muita sincronicidade, não é? Aliás, vocês não sabem, mas eu e minha filha, a gente tem uma sincronicidade incrível. Até mesmo em telefonemas, em tudo, sabe? Em tudo que vocês possam imaginar, a gente combina. A gente tá sempre junta. Olha, eu até desconfiei. Eu falei, será que minha mãe vai escolher Clarice? Mas eu achei que não. Mas enfim, escolheu. Eu sabia que tu tinha outro. Esse foi o meu primeiro. Ah, tá. Então tá. Bom, esse livro tem resenha aqui no canal. É maravilhoso. Já teve várias pessoas que me falaram que começaram a ler Clarice por causa da minha resenha deste livro. E eu li esse livro por causa da minha filha. Porque ela me falava tanto. E eu falava, gente, como assim? Eu já tinha lido outras coisas de Clarice. E eu não li esse ainda. Quando eu li, meu queixo caiu. E tá lá embaixo até hoje. É, eu fiquei bem na dúvida se eu escolhia este livro pra essa tag, né? O livro que marcou a minha vida adulta. Ou pra seguinte, que vocês já vão saber qual é. Acabei escolhendo pra vida adulta porque eu li quando eu tinha, a primeira vez, quando eu tinha uns 21, 22 anos. E eu lembro que eu me descobri muito, porque eu me identifiquei muito com a personagem, a Lori, né? E com o relacionamento que ela tinha, que ela busca ter com o Ulisses, né? E na época eu tava nessa coisa de começar a namorar. E eu fiquei pensando, puxa, um dia eu quero ter um relacionamento assim, profundo, com essa profundidade, com essa grandeza. E muito marcado pelo autoconhecimento que a Lori constrói ao longo do livro. Então isso, com certeza, marcou demais a minha vida. Principalmente porque eu me identifiquei muito com a Lori, assim. Meio maluquinha, meio incoerente em alguns atos. Enfim, é um livro maravilhoso. Já li algumas vezes depois. E fico feliz que minha mãe também se identifique tanto. Acho que isso mostra muito, assim, sobre nós, né? Sim, com certeza. Eu fiquei, na verdade, eu fiquei na dúvida se esse seria o livro que eu ia colocar na última pergunta. Mas eu acabei escolhendo outro, tá? Tá bom. Bom, a próxima. Se eu fosse um livro, se eu fosse... Se tu fosse. Se eu fosse. Hum, tá. Se eu fosse um livro, eu seria o Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. Eu nunca li. Você nunca leu. Por quê? Tem resenha aqui no canal também. Porque este livro é de uma... De um amor tão grande, sabe? Entre... Tem de tudo aqui nesse livro. Tem uma família que ela é formada por pessoas totalmente inusitadas. Que você não acharia que elas se formariam. Então, é um cara que ele não tem família. Depois ele adota um menino. Depois, tem uma mulher que ela é... Digamos assim, ela acaba ficando com um monte de homens na cidade que ninguém quer. Ela. E ele acaba acolhendo. Ele vai formando uma família totalmente inusitada. Um menino sozinho. Uma mulher que ninguém queria. E eles se tornam uma família feliz. Pra resumir rapidamente. Então, é muito amor. Entendeu? Eu acho, né? Que eu sou uma pessoa assim. Eu sou acolhedora, né? Quanto mais melhor. Principalmente com relação a animais. Como vocês sabem. É. Não é puxação de saco. Mas é a pessoa mais amorosa que eu conheço. Minha mãe. Obrigada, filha. Então, eu não li, quero ler, mas me parece que é bem... Aliás, você vai levar ele pra ler, viu? Você vai levar. Tá bom, levarei. É maravilhoso. Você não quer largar. Você começa e não para. Bom, se eu fosse um livro, qual livro eu seria? Eu quase escolhi o da Clarice antes, porque eu realmente me identifico muito com a personagem. Eu acabei escolhendo este aqui, que foi um livro que ela me deu de presente há pouco tempo. Há uns dois anos, mais ou menos. Eu nunca tinha lido Aruki Murakami, vocês sabem que ela ama, né? E eu amei, eu me identifiquei muito mesmo com este livro, por vários motivos. Eu acho que é do que eu falo quando eu falo de corrida, né? Eu não sou do tipo esportista, gente. Nunca fui. É, sim. Não, não sou, não. Eu comecei há pouco tempo e é justamente por isso que esse livro me tocou tanto. E eu me identifiquei com corrida. Hoje eu corro, inclusive, o cabelo desgrenhado, gente. É porque eu vim correndo pra cá, eu fui correr na praia e vim pra cá depois. É isso mesmo. É, é verdade. Então, assim, eu tava transpirando, aí pus uma maquiagenzinha pra ficar um pouco melhor os bastidores do vídeo. Então, eu me descobri uma corredora há alguns anos, poucos anos atrás. E pra quem nunca foi fã de esporte, não sei o que isso diz sobre mim. Muito do que o Murakami fala nesse livro. Que a corrida é um esporte individual. Você não compete com ninguém. E, ao mesmo tempo, a corrida tem uma coisa muito da solitude, né? De você estar ali. Eu sempre gostei muito de ficar sozinha. E de você... quase que você entra num estado meditativo quando você corre, né? Você se torna uno ali com o teu corpo. É o teu corpo se mexendo, tirando os pés do chão. Em instantes, em micro instantes. E isso, sempre que eu tô correndo, me dá uma higiene mental. Me dá uma clareza de raciocínio. Me dá uma conexão com o cosmos muito grande. Ao mesmo tempo, esse livro também... Eu me identifico tanto. Por quê? Ele tá falando de escrita. E eu também gosto muito de escrever. Apesar de não conseguir me identificar tanto... Apesar de não conseguir fazer tanto isso mais no meu dia a dia, né? Assim, de escrever por prazer, por causa da correria. Mas ele fala muito disso. E de como tanto a corrida como a escrita é questão de treino. É questão de prática. É questão de disciplina. Não é fácil pro Murakami escrever. E eu gostei de saber disso. Porque pra mim também não é fácil. Mas ele treina. Ele é persistente. Ele conta que ele correu maratonas, assim, de 100 quilômetros. Um maluco, né? Enfim, mas... Eu acho que se eu fosse um livro, se é que eu posso ter essa pretensão, eu seria essa aqui. Adorei a escolha. Com certeza. Com certeza. Tem tudo a ver. Bom. Agora, se ela fosse um livro... Esse foi difícil. Tô curiosa. Me mostra. Opa! Que onda! Mulheres que correm com os lobos. Sabe por quê? Porque a minha filha é a pessoa que eu conheço mais lutadora, mais corajosa, mais corajosa, mais batalhadora que eu conheço. Sério. Ela, quando ela quer uma coisa, ela vai atrás e consegue. Nada, nada, nada dá medo nessa menina, nada. É verdade. É verdade. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, é verdade. A não ser barata, talvez. O resto, ela não tem medo, gente. E eu me orgulho muito de ter criado uma pessoa assim para o nosso mundo. Porque o nosso mundo precisa de pessoas assim. Principalmente mulheres corajosas. Porque a coisa não tá fácil. Não é mesmo? E esse livro... Esse livro... Tá tudo marcadinho aqui. Até o pedaço que eu estou acompanhando com a Laura também. Ai, Laura. E ela sempre me fala. Hoje tem a Laura. Sim, eu aviso. Ela sempre me convida. E a gente acompanha e gosta muito. E é isso. Eu acho que você é uma loba. Embora eu chamava ela de outros nomes, de bicho. Mas acho que isso não vem ao caso. Melhor não, né? Jacaré, mico leão. Só apelido carinhoso essa pessoa maluca tem. O que me dá deixa para falar do livro que eu escolhi, que foi bem difícil. Falei, nossa, um livro que se minha mãe fosse um livro, né? Minha mãe é... É tudo para mim. Aí eu fiquei pensando. Vai ter que ser o livro, né? Que eu vou escolher. Vai ter que ser o livro. Gente, acabei escolhendo um livro super simples. Que foi também um livro que ela me deu. Foi comprado numa banca de jornal. É esse aqui. Eu amo esse livro. Eu amo. Não é um clássico. Não é um livro... Enfim. Mas por que eu escolhi esse? Até tem muitos anos que eu li. Eu quero reler. Eu até queria ter me preparado mais para falar dele aqui no vídeo. Mas enfim. Foi do jeito que tem que ser. Mas eu lembro que ele me marcou. Pela simplicidade. Pela leitura fácil. Pela leveza. E pelos ensinamentos do cotidiano. Do dia a dia. Que é exatamente como eu sinto a minha mãe. Minha mãe nunca foi uma mãe moralista. Nunca foi uma mãe que impôs as coisas. Ela sempre me educou pelo exemplo. Pela leveza. Pelo carinho. Pelo amor. E eu sou muito grata. Porque acho que isso fez de mim quem eu sou. E esse livro fala disso. Salve engano. É a história de um médico que encontra uma velha senhora. E essa velha senhora vai dando vários ensinamentos do cotidiano. Eu lembro. Tem um caso que me marcou. Que eu lembro que foi aqui no livro. Quando um motorista está muito lento na tua frente. E você está lá xingando. Você está apressado. E ela fala assim. Ah, aquele motorista. Aquele motorista é seu anjo da guarda. E até hoje. Eu dirijo muito rápido. Viu, gente? Essa é uma característica que eu herdei do meu pai. Na verdade. Não dela. Não aprendeu muito. A minha mãe é tartaruguinha no trânsito. Mais um bastidor. Eu dirijo muito rápido. Tomei outra multa. Inclusive chegou ontem. Ela e o pai competem. Quem toma mais multa? Mas assim. Às vezes eu pego. E lembro desse livro. Eu falo. Ai, meu Deus. Vai que é meu anjo da guarda ali na frente. Me poupando de um acidente. Aí eu desacelero. E enfim. Aí eu lembrei desse livro. E porque minha mãe. Ela sempre se identificou um pouco com essa coisa. De ser bruxa. No bom sentido. Uma bruxa do bem. Claro. Muito intuitiva. Escorpião. Com sol na casa 12. Plutão na casa 8. Eu fiz uma pastoral dela uma vez. Não me lembro mais direito. Mas eu sei que ela é bruxona mesmo. De ser realmente muito, muito, muito intuitiva. E muito poderosa. Até acho que ela não exerce todos os seus poderes mágicos que ela tem. Eu estou contando vários bastidores aqui para os fãs dos livros da Tolkien. É isso. Recomendo esse livrinho. Muito legal. Adorei. Adorei. A escolha também. E a última. Que é a mais difícil. Mais difícil. Se a nossa relação fosse um livro. Eu confesso que eu não tinha escolhido ainda. Escolhi agora correndo. Tem várias coisas que me unem à minha filha. Eu já falei aqui várias coisas. Essa coisa meio de bruxinha também. Mas tem uma que eu acho que sempre uniu a gente. Desde sempre. Desde que ela era criança. Que é o nosso amor por gatos. Ai meu Deus. Mais uma coincidência. Ah é? É. O nosso amor por gatos. Tudo começou com a nossa querida Lila. A nossa primeira gata. Que viveu com a gente 20 anos. A gente não combinou. Que essa menina aqui chegou em casa com a gatinha. Suja. Pequena. Pretinha. E falou. Mamãe. Olha o que eu achei. Ela naquele tempo. As crianças ainda brincavam na rua. Hoje em dia é impossível isso. A gente morava num bairro tranquilo. Então dava pra ela brincar. Falei. Mas onde você achou? Ah. Tava jogada no lixo. Numa casa. Aí eu peguei. Falei. Vamos dar um banhinho. A gente nem sabia se era menino ou menina. Vamos dar comida. Depois que ela estiver fortezinha. A gente solta. Viveu com a gente 20 anos. 20 anos. Depois eu vou até colocar uma foto dela aqui. Pra ilustrar. Porque merece. É. E a gente fala da Lila toda vez que a gente se encontra. A Lila é a nossa grande mentora. E posso emendar? Pode. Pode. Porque tem tudo a ver. A gente não combinou, gente. Não mesmo. Olha o livro que eu escolhi pra nossa relação. Esse livro, ela me emprestou há muito tempo. Eu não tinha lido. Eu peguei ele pra ler esses dias. Eu li, assim, muito rápido. Eu li ele em duas semanas. Porque é muito leve. É muito gostoso de ler. Você lê muito rápido. É a Lila, né? É a Lila. A gente costuma dizer. Tem vários livros que a gente fala. Ah, é a Lila. A Lila passou por aqui. A Lila está aqui. Bem assim a nossa vida. Pois é. E mais uma vez, eu também fiquei pensando. Poxa, o desafio da tag, né? Se nossa relação fosse um livro. Minha relação com a minha mãe é muito profunda. É muito sensacional. Então, é uma baita responsabilidade, né? Escolher esse livro. Mas... Livros de gatos. É. Livros simples. E ao mesmo tempo, extremamente carinhosos e fofos. E que eu acho que é a nossa relação. Nesse livro, eu li há pouco tempo. Está fresco na minha memória. Não é um livro que fala, né? De mãe e filha. Não tem isso. É um casal, na verdade. Que briga. E aí, a protagonista começa a conversar com a gata. Que chama Sibila. E é uma gata extremamente sábia. Como a nossa. Como a nossa, Lila. Que acaba virando uma guru para ela. Uma instrutora de meditação. Como a nossa. Como a nossa. E a gente sempre conversou com a Lila. Até após a passagem dela. A gente continua conversando com ela. Até hoje. Porque nós. Eu não sei se vocês acreditam. A gente acredita que os animais também têm espírito. Como nós. E que eles continuam ao nosso lado sempre. Tá? Então, a gente continua pedindo a opinião. Pedindo não, né? A opinião da Lila. Muitos bastidores nesse vídeo. Para certas coisas. Mas, na verdade. Cá entre nós. A Lila não dava opinião. Ela vendia. Ela vendia. É. Porque a Lila tem uma personalidade um pouco mais forte que nós duas. Eu acho que ela é nosso alter ego. Mas isso, enfim. Quem sabe a Laura, que é psicóloga, pode nos ajudar. É verdade. É verdade. Laura, depois da sua opinião aí. Eu vou adorar saber, viu? É. Muita loucura, gente. A nossa relação é muito maluca. E eu acho que não podia ser um livro normal. Tinha que ser um livro assim, meio fora da curva. Mas tão perfeito nós duas, hein? Nossa. Tanto com a Clarice, como com o livro dos gatos. Como é que pode? Impressionante. Pois é. E a gente não combinou de verdade. Eu trouxe, inclusive, de uma sacola para a Lila não ver. Para a Lila não ver, é. E eu adorei. Adorei. Foi um exercício muito legal. Foi muito bom. Muito bom, né? Eu não poderia escolher outra pessoa para responder essa tag, gente. Tinha que ser a minha filha, querida, adorada. E eu não poderia escolher outra mãe para ser minha mãe, que eu sei que eu escolhi ela um dia. É sim, a gente também, né? Desde pequenininha eu falava para eles que eles ficavam lá em cima olhando que mãe que eles iam querer. E eles falaram, eu quero aquela maluca ali. A mais doida de todas. Deu isso. Deu sorte, né, gente? Quem concorda? Deixa aqui nos comentários. Eu que nem sorte com a filha também. Ó, vamos fazer um brinde para encerrar? Hum, vamos. Uma segunda coisa que a gente ama, nós duas. Vinho. Saúde. Saúde. De preferência, a Rosê, tá? Obrigada pela audiência, gente. Obrigada, um beijo. Obrigada. Não esquece de colocar o positivo aqui para ajudar o canal, tá bom? E eu vou colocar também os links, quem quiser adquirir algum desses livros, quer dizer, os que existem ainda, né? Tá bom? Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.